Bem, em primeiro lugar, vamos ter que rodar esta fotografia, para conseguir trabalhar com ela. Para rodar a foto, temos que ir ao menu Image, Image Rotation, 90 graus, clockwise, ou seja, sentido ponteiro dos relógios, da esquerda para a direita. Já rodou. Agora, o objetivo é colocar uma zona da fotografia de maior realce, a cores, e tudo o resto é preto e branco. O efeito será que essa zona irá destacar mais. Pode ser, normalmente, utilizado só para os olhos, só para os lábios, só para olhos e lábios, uma peça de roupa, uma flor, enfim, aquilo que seja necessário dar destaque. Em primeiro lugar, vamos converter esta imagem, que está com o background, para um layer, para uma camada. Dois cliques. Ok. Ele converteu para layer. Background para layer. Agora, vamos ter que duplicar este layer, porque vamos ter que trabalhar com dois layers exatamente iguais. Para isso, vamos ao menu Layer. Duplicate Layer. Ok. E agora, tenho dois layers. O layer de cima vai ser o de cores e o de baixo, a preto e branco. Para colocar o layer de baixo, a preto e branco, tecla Alt. Black and White. Use Previous Layer. Ok. E agora, vou ao layer de cima. Aplico uma máscara. E vou remover tudo aquilo que eu quero que fique a preto e branco. Convém. À medida que eu vou apagando, fica a preto e branco. Porquê? Porque o layer de baixo é a preto e branco. E eu estou a apagar as zonas de cima do layer de cima que não quero que apareça. Controlo mais. E depois de fazer isso, vamos aplicar camadas de ajuste de modo a realçar ainda mais a cor. Bem, depois de termos retirado toda a zona da fotografia, desejada, vamos aplicar uma camada de ajuste Color Balance, por exemplo. Ok. Agora vamos tentar dar mais realce à cor dos olhos. Vamos aplicar também em camada Levels. Vamos aplicar outra que é a Hue Saturation. Esta opção permite-me dar a cor dos olhos ou a cor do cabelo. Vamos experimentar esta opção. Assim conseguimos até colocar os olhos mais azuis. Apesar de sair para o vermelho, a combinação de cores conseguiu. Vamos ajustar a luz. A Saturação. De facto, já está a conseguir colocar... E já conseguimos ver aqui zonas que necessitam ainda de ser mais bem tratadas. Pode-se aplicar ainda mais camadas. E agora podemos aplicar as camadas necessárias e os ajustes necessários até conseguir o realce. Agora basta abrir aqui à máscara. E apagar. Portanto, com este ajuste consegue-se ver zonas que têm de ser apagadas. Lista e concluído o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.